O Capital gravou, a Simoni também, mas a Simoni também foi a primeira que gravou assim antes do Capital. Sim, olha, uma música... Pois agora já tem, acho que já tem gravação em 50 lugares, tem até na Itália também, em Portugal. Quem gravou foi o filho do Roberto Leal. É mesmo? Ele gravou com o... O Lealzinho? É, com o vocalista do Chutos de Ponta Pé. Ah, essa banda é legal, os titãs tocaram com ele. É, então, eles gravaram lá e aí tocou em Portugal. Dá pra dar uma palhinha? Vamos lá. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar chover dos primeiros erros, O meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove. Um, meu machinho. É-o eu adiu que se fez soliço, mas só chove. Um, meu amor de você, por que se fez soliço o seu lassen. Amém? Isto é eu, per nutro!